Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago Silva e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa o seu like já compartilha aí com os amigos, tá ligado? e eu queria mostrar pra vocês um negócio que eu fiz aqui que pode ajudar muita gente aí, tá? que talvez você não tenha ou esteja meio aí sem grana pra comprar, tá bom? e eu vou mostrar pra vocês uma certa invençãozinha que eu fiz que tá dando certo pra mim, beleza? então gente, primeiro passo, né? eu fiz um tripé improvisado, né? o que que é esse tripé aqui, ó? nesse tripé aqui eu usei um suporte, né? que é um pote, né? um pote de cheia, pode ser qualquer pote, tá gente? que vocês podem estar usando aí pra dar o peso, como ele tava vazio, pra dar o peso deixa eu abrir aqui pra vocês verem deixa eu abrir aqui pra vocês verem, tá? aqui, ó pra dar o peso eu coloquei essas pedras aqui, ó tá ligado? pedra normal aí você pode colocar areia, você pode colocar o que você quiser aí eu coloquei pedra, que é o que eu tinha aqui na frente da minha casa aí eu coloquei, beleza? e aí, gente, o suporte ele é feito assim, ó tá vendo aqui? então aqui eu coloquei uma porquinha, uma arruela eu furei a tampinha, né? eu furei a tampinha aí aqui eu coloquei um parafuso, tá vendo? eu furei essa parte aqui já é furada, tá ligado? daí eu só coloquei o parafuso eu furei bem no centro da tampa entendeu? e aí eu coloquei uma porquinha, uma arruela e uma porquinha daí beleza? aí você vem aqui, ó rosqueia certo? pra ficar belezinha deixa eu só rosquear aqui de novo, gente aí você vem aqui, ó rosqueia, beleza? e aí você pode movimentar ele do jeito que você quiser, ó tá vendo? você folga aqui, tem uns reguladores aqui, ó tá vendo os reguladores aqui? tem um reguladorzinho aqui também aí você regula da forma que você quer aí você vem, põe o seu celular aqui eu vou colocar ele aqui pra vocês verem põe o celular aqui e aí você consegue gravar os seus vídeos fazer o que você quiser tamo junto? era esse o vídeo, espero ter ajudado tamo junto, valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau